Uma das mais belas histórias que você já viu até hoje. Se eu não tivesse tido o amor a Deus que eu tenho, talvez eu não existisse mais nessa terra. Um lugar onde pessoas eram confinadas, distante de tudo. Nós viemos de trem de Espírito Santo para cá. Foi escolhido os piores vagões possíveis para o nosso transporte, porque o carro não poderia ser reutilizado para outros fins. Você vai conhecer um lugar onde o passado e o presente convivem juntos todos os dias, sob o olhar de Santa Isabel. Aguarde! 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 A CIDADE NO BRASIL